Música Servente de Arista em outubro de 1943 Segundo Jandira Vieira Bezerra, foram contratadas como servente de arista Mas assumiram a função de escriturária Em 1945, foi admitida na função de artística de arista Neste cargo, foi designada para trabalhar na biblioteca Exercendo funções inerentes à classe de bibliotecária no período de 17 anos Quando foi transferida para a Escola Técnica Federal de Pernambuco Convidaremos agora a filha da homenageada, a senhora Jane Cleide Machado Para proferir algumas palavras em nome da família Por favor, senhora Jane Cleide Cristiano Luana Vestrano Eu estou muito emocionada e não tenho muita facilidade de falar Gosto de falar, trabalho com crianças Crianças podem encher aqui, eu domino, né? Mas, tanto eu, como a minha família, os familiares que chegaram Eu gostaria que ficassem de pé, os familiares Meu pai está aqui presente com 88 anos Juntamente com a esposa dele, a pai de pé Meu esposo tem que sair, ele está com o carro no estacionamento e fechou Mas, eu quero dizer em poucas palavras Que, tanto eu, como a minha família Outros familiares, a família Machado Estão alegres, né? E, assim, uma honra da gente, né? Desculpa, assim, eu acho que eu também faço parte dos chorões, né? Então, eu só tenho a agradecer Muito obrigada Convidamos o reitor professor Belchior de Oliveira Rocha Para realizar o descerramento da placa alusiva A biblioteca Débora Machado Por favor, professor Belchior Obrigada Obrigada Obrigado. Obrigado. Para a degustação do bolo alusivo ao aniversário no Campo Cidade Alta. Obrigado. Vamos passar a palavra para a Yara. Yara é nossa bibliotecária. Ela vai falar um pouco aqui do acervo da biblioteca, como é que está sendo a frequência dos alunos nesse espaço. A biblioteca está funcionando já durante o tempo, de período de funcionamento do Campo Cidade Alta, praticamente. Agora nós estamos com um sistema automatizado de empréstimo, de consulta dos materiais, há mais ou menos um ano. Atualmente nós contamos com cerca de mil títulos de livros e mais de 3.400 exemplares. Ainda existem muitos materiais para serem inseridos no acervo, além dos livros. Nós temos periódicos e CDs e DVDs. E o acervo é basicamente composto pelas obras referentes aos cursos que são disponibilizados aqui pela instituição. Produção cultural, guia de turismo e lazer e qualidade de curso. O gestão da esportiva e do lazer. Além disso, nós temos um acervo grande da parte de literatura em geral, principalmente focando a literatura brasileira, com os grandes nomes. E aí ela é disponibilizada, esse acervo é disponibilizado para os alunos e servidores da instituição levarem para casa por empréstimo. E a biblioteca é aberta à comunidade para consulta local. Então qualquer pessoa pode vir consultar o material aqui da biblioteca. É aberta de manhã, tarde e minuto. Bem, inaugurar um espaço democrático de estudo e de conhecimento é sempre muito bom. A inaugurada da biblioteca eu acho que é um ponto positivo da instituição. Professor Lesso, a gente dá parabéns pela comunidade acadêmica, a gente dá parabéns pela escolha, pelo nome da biblioteca da professora Débora Machado, que é um funcionário, né, servidor da Débora Machado, que foi uma das primeiras bibliotecárias da instituição, aqui funcionando nesse prédio, funcionava a escola industrial, e ela trabalhava nesse espaço. Não nessa sala, porque a biblioteca era do outro lado, era do prédio antigo, prédio tombado. Mas com a reforma ficou a biblioteca desse lado. O mais importante é que ela trabalhou nesse espaço físico da instituição e que deu grande contribuição e hoje a gente está disponibilizando para toda a comunidade acadêmica, e para a comunidade também externa é um acervo já de mil títulos e mais de 3 mil volumes que podem ser manuseados e utilizados pelos alunos e pela comunidade externa. Tem pouco tempo que esse acervo vai crescer mais ainda. Cada ano temos colocado o orçamento da instituição para cada campus em torno de 100 mil reais para aquisição de acervo bibliográfico. Então é importante que cada ano vai crescendo a quantidade de acervo. Sem falar que hoje nós temos acervo eletrônico, nós temos uma base eletrônica de dados e informação, assinamos recentemente, é um portal eletrônico de livros com 70 mil títulos. 70 mil títulos. Onde cada aluno tem acesso aos 70 mil títulos e onde ele esteja, principalmente dentro da instituição com a rede de alta velocidade na internet, podendo acessar 70 mil títulos nas diversas línguas e também nas diversas áreas de conhecimento. Então é um acervo fantástico que temos aí na instituição. É uma das maiores bibliotecas e instituição que em si do país, hoje, é disponível a do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com essa aquisição desse acervo aí de 70 mil títulos. Fora o que a gente tem já físico dentro da instituição, né? Então, parabéns aí ao Campo Cidade Alta. Aplausos Antes de exigirmos a de todos os fluxos que fazemos aqui no Campo Cidade Alta, agradecemos a participação e a presença da família Débora Machado, da sua filha, do esposo e dos parentes. A dinâmica também de encontrá-los, né? Não foi fácil, né? Só que nós também, acho que a internet ajuda também muito nisso. Nós entramos inicialmente em contato com o Instituto Federal do Pernambuco e todo o acervo documental do Instituto tinha sido destruído um enchente que acometeu Recife e o Instituto não tinha nenhuma informação sobre mais a Débora Machado. Tivemos que colocar vários servidores rastreando na internet e Tiago, servidor do nosso administrativo, conseguiu localizar para o parente de Débora e através desse parente conseguimos localizar a família e ficar bastante além de vocês. e eu acho que o que o senhor já falou é uma homenagem bastante positiva e reconhecida ao trabalho do nosso servidor que o Instituto Socialista é relevante em questões. Obrigado pelo convite de vocês. Nós queremos. É um prazer estar aqui em trabalhar com medicação e, assim, todos nós somos muito satisfeitos. e, assim, todos nós somos muito satisfeitos. É uma honra de ser lindo. Eu nunca. Será que sempre chego? Convido a todos para... Já vê a nossa diretora do ensino. Eu acho que o meu convidado falou muito bem. Convido a todos para que a gente vá... Vamos lá. A gente vai levar. Tá tão bonito que sentou. Tá tão bonito que sentou. Eu vou ter sentou dois anos. Obrigado.